O pedido de preferência do item 28, qual foi acatado, passa a chamar o processo 48.523.80.2013.35 Requerimento de medida cautelar interposto pela São Fernanda Energia 1 Limitada em face da aplicação dos critérios utilizados na cláusula 14 dos contratos de energia de reserva celebrados a partir do quarto leilão de energia de reserva. Diretor relator, doutor José Jorosa, informe que há pedido de sustentação oral. Nos termos da resolução normativa 600, foi estabelecido o respaldo regulatório para alterar a cláusula 14 dos contratos de energia de reserva. Decorrente do primeiro e terceiro leilões de energia de reserva, alteração é essa a ser promovida de modo a compatibilizar com o critério adotado nos contratos celebrados em virtude do quarto leilão de energia de reserva, objeto do edital 3 de 2011. Dadas as implicações dessa norma, foi enfrentado ao longo desse processo de regulamentação o aspecto de retroatividade. Sendo que, com amparo no parecer número 609 de 2013 da PGE, ficou consagrado que o limite para a retroação representaria as situações já consolidadas no tempo, quando o pagamento já foi realizado de acordo com a regra anterior, inexistindo contestação em curso. Por meio da carta sem número, a empresa São Fernando Energia, aproveitando-se do processo de uniformização das penalidades previstas no SER, por entrega de energia em montante inferior ao volume negociado no certame, requereu a aplicação da metodologia constante do SER, do quarto leilão de energia de reserva, para estabelecer o valor da penalidade, por não ter promovido a entrega de todo o montante contratado ao longo de 2012. Tal pleito envolveu o requerimento de providência cautelar, aspecto desse que o diretor-geral, nos termos do despacho 175, declarou incompetente para análise, por não se encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47, parágrafo 1º, da resolução normativa 273. Em 10 de fevereiro de 2014, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Rafael Janix de Matos, representante da empresa São Fernando Energia Limitada. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, diretor-geral Romeu, doutor André Pipitone, doutor Reive e doutor Jurosa, relator do caso, doutor Ricardo Brandão, doutor Frederico Lobo. Bom dia a todos. Nesse caso aqui, antes de eu me adentrar na medida cautelar, vou fazer uma breve síntese aqui da usina termoelétrica São Fernando. Brevíssima síntese, só uma apresentação. A usina termoelétrica São Fernando é de biomassa, cana-de-açúcar, associada da Única, e por autorização como produtor independente pela portaria do Ministério de Minas e Energia, 163 de 2010, vencedora do leilão de energia de reserva 05 de 2010, com contrato de energia de reserva 108 de 2010. No ano de 2012, ela não conseguiu contratar, entregar toda a energia contratada, entrando então com o pleito de excludente de responsabilidade por causa de vício oculto. Aqui, para entendimento da medida cautelar, vou fazer uma breve síntese nos panoramas cronológicos e históricos aqui, dos principais marcos aqui, importantes para a medida cautelar. Em 25 de março de 2003, foi quando a São Fernando Energia protocolou correspondência solicitando a excludente de responsabilidade por causa do período de 2012 pela não entrega de energia. Por meio do despacho Anel 2725 de 2013, em 30 de julho de 2013, essa diretoria da Anel não reconheceu o pedido, mas não negou o provimento a ele. Posteriormente, em agosto de 2013, a São Fernando Energia protocolou o pedido de reconsideração. Também diretamente para essa diretoria, que agora, em 10 de 12 de 2013, no final do ano passado, por meio do despacho 4186 de 2013, na 47ª reunião ordinária, também reconheceu o pedido de reconsideração e negou o provimento a ele. Aqui eu faço uma ponderação, que uma semana depois, sete dias depois, na reunião seguinte, essa mesma diretoria, analisando o processo da Única, na 48ª reunião de diretoria, decidiu, por alterar a cláusula, provisoriamente, por alterar a cláusula 14 de penalidade dos contratos de energia de reserva, colocando-a no mesmo patamar que os outros contratos, outras cláusulas de penalidade, já existentes do 4º leilão para frente, igualando, então, os contratos de energia de reserva oriundos do 1º e do 3º leilão de energia de reserva, até que se abrisse audiência pública, algo que foi consolidado pela Resolução Normativa 600 de 2014, muito bem salientada pelo diretor-relator, doutor Jurosa. No dia 27 do 12 de 2003, dez dias após esse processo preliminar, que já, desde o início, mesmo que provisoriamente, já imputou os efeitos daquela nova sistemática de punibilidade da cláusula 14 aos contratos de energia de reserva, foi publicado, então, o despacho de negativa de provimento da São Fernando, decidido por essa ANEL na reunião anterior. No dia 2 de janeiro, no início desse ano, publicação do despacho, então, do processo da única provisório, no qual se estabeleceu a alteração da cláusula de penalidade. Em 10 de janeiro de 2014, então, a São Fernando Energia apresentou seu pedido cautelar. Aqui, é bom ratificar com ênfase empresários diretores que não se está discutindo, em hipótese alguma, o mérito da excludente de responsabilidade referente ao período de 2012. Aqui não se está discutindo, não se está retrazendo a matéria para um debate do mérito. O que foi decidido lá, em instância recursal, ainda no ano passado, no 10 de 12, ficou decidido, então, que não provimento e a excludente de responsabilidade não foi acatada. E, dessa forma, então, a São Fernando teria a obrigação de pagar, devolver o valor da energia não contratada e pagar e ser caracterizada pela penalidade da cláusula 14. Acontece, porém, que isso aconteceu uma semana antes da decisão provisória do processo da única, no qual se alterou a cláusula 14 de penalidade dos contratos de energia de reserva. Nesse processo, numa avaliação por parte da Procuradoria Federal dessa agência, o parecer 609-2013 e assim afirmou. O efeito de uma eventual alteração da cláusula de penalidade dos contratos vinculados ao primeiro e terceiro leilão de energia de reserva é a aplicação da nova regra não apenas para o futuro, mas também ao passado, porque se trata de penalidade mais benéfica, sendo o limite da retroação as situações já consolidadas no tempo, quando o pagamento já foi realizado de acordo com a regra anterior, inexistindo contestação em curso. Na sequência, então, por voto do diretor-relator acompanhado por unanimidade por essa diretoria, assim ficou delineado a afirmação a retroação da norma penal mais benéfica é princípio já utilizado em diversos precedentes analisados por este colegiado. Trata-se de consequência lógica da alteração superveniente da norma sancionadora, tendo por limites situações já consolidadas no tempo. Equivale a afirmar que os pagamentos feitos sobre a égide da norma antiga, sem contestação em curso, não são passíveis de reexame. Aqui, caros diretores, é bom frisar que foram criados por essa decisão no processo da única dois critérios objetivos para delinear realmente a retroação dos efeitos benéficos dessa norma. Por uma questão prática, se colocaram, então, dessa forma, dois critérios. Quais sejam eles? Um processo em curso, ainda em análise em curso, para ser analisado por essa diretoria. E, segundo critério, que o pagamento não tenha sido realizado. Qual era a preocupação dessa diretoria? E aqui, eu trago novamente citação do parecer 609, que, na verdade, citou outro parecer, já um entendimento consolidado por essa diretoria de que é cabível a retroação dos efeitos benéficos. E, numa citação do parecer 609, também, nesse processo da única, a Procuradoria assim afirmou. É dizer, reconhecer a aplicabilidade na esfera punitiva da administração do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não autoreza o raciocínio de que se deve desconstituir todas as relações jurídicas consolidadas sob a ége do regime anterior e mais severo. Fosse assim, todos aqueles que sofreram uma punição no passado teriam direito à repetição dos valores, tão logo sobreviesse à edição de uma norma branda no futuro. Aqui pondera-se, caros diretores, que a São Fernando não efetuou o pagamento. Ela, então, se enquadra dentro desses critérios. O pagamento não foi realizado. E por dois motivos, sim. O primeiro motivo é que a decisão que negou o provimento ao seu recurso final foi publicada somente depois dessa diretoria já ter analisado, já ter decidido provisoramente, por meio do processo da única alteração da cláusula de penalidade, a cláusula 14 dos contratos de energia de reserva oriundos do primeiro e do terceiro leilão. Então, essa já estava sendo aplicada provisoramente quando foi publicado de fato a decisão tomada por essa diretoria no processo recursal de mérito da excludente. Segundo motivo, sim, a São Fernando Energia passa por um processo de recuperação judicial, o que não descaracteriza em momento algum o fato de que não foi pago ainda por essas razões. Então, existe sim um princípio de retroação da penalidade, existe sim um princípio de que seus efeitos retroagem para agentes com possibilidades. Foi criado nesse processo da ONICA, sim, critérios objetivos na qual a São Fernando se enquadra. Ela não efetua o pagamento e quando o efetuar, porque não tem mais discussão de mérito para o período de 2012, quando o efetuar, que seja feita pelo novo formato já consolidado pela resolução normativa 600 de 2014 por essa agência. Sim, excelência, aqui é bom, caros diretores, aqui é bom ponderar que o princípio da isonomia está também sendo abarcado aqui. Por quê? Outros agentes com períodos exatamente idênticos a este, também com discussão do período de 2012 de excluente de responsabilidade, na mesma reunião de diretoria que foi decidido o processo da ONICA provisoramente com a cláusula do efeito mais benéfico, foram abarcadas já com a ponibilidade benéfica decidida nesse processo da ONICA. Casos semelhantes, situações absolutamente iguais. a São Fernando Energia não quer, repito, debater a matéria da excludente responsabilidade do período de 2012. Quer sim que quando seus efeitos de punição sejam imputados a ela, que a cláusula de penalidade já seja colocada pela qual decidida e consolidada por essa agência. Essa agência já consolidou uma cláusula mais benéfica que lhe alcança. Que lhe alcança sim porque o pagamento não foi realizado. O despacho não tinha sido publicado. Então aqui se pede pela razoabilidade se pede pela proporcionalidade e se pede sim para a imputação da returação da norma mais benéfica ao agente. Se caso sim não se entender o que eu faço apenas argumentando aqui caros diretores que subdiariamente aqui eu peço que tendo em conta que essa análise não teve o debate jurídico exaustivamente trazido nesses autos e tendo a excepcionalidade dos fatos existentes e trazidos agora nessa exposição de motivos eu peço que se necessário a procuradoria formalmente se manifeste nos autos também para trazer os debates jurídicos. Obrigado. Procuradoria A procuradoria não se manifestou nessa medida cautelar mas se manifestou por ocasião do julgamento do caso da única por meio do parecer 609 e ali já colocamos essa manifestação repetida no relatório e na fala da sustentação oral de que essa decisão ela retroage no tempo contudo não para afetar as situações já consolidadas e a questão não é saber se houve ou não o pagamento é claro mas a questão é saber se há ou não uma decisão administrativa já com um trânsito em julgado aqui não tenho ainda convicção se esse é o processo que discute que no caso uma excludente se seria o próprio processo administrativo a se examinar a consolidação da obrigação desse pagamento do mesmo modo que tem uma sequência de datas aqui que não foi examinada pela procuradoria vejo que entendendo-se que esse sim é o processo que diz respeito a consolidação da obrigação de pagamento pela sustentação oral e tem uma diferença de alguns poucos dias essa é uma circunstância que acho que ainda não foi enfrentada pela anel pela diretoria a definição tão precisa de uma data de início e término da obrigação e de quando até que data específica se ocorre a retroação mas de fato reafirma-se aqui a manifestação do parecer 609 nessa linha de que a retroação sim existe mas precisa ser examinada caso a caso não observando se houve ou não o pagamento não a referência no parecer de que se houvesse o pagamento não ocorreria a a repetição pode ter dado a impressão que a consolidação do tempo se dá com o pagamento não é isso que ocorre mas sim com a decisão administrativa final da diretoria que eventualmente decide pela negativa do pleito do agente então como não tivemos oportunidade de examinar cada um desses marcos aqui reafirmamos a posição do parecer 609 que há sim retroação por se tratar de norma de aplicação de penalidade mais benéfica mas que ela não retroage para situações já consolidadas no tempo bom eu acho que a procuradoria colocou bem bem claro esse é um processo só para fazer um resumo ele já foi julgado dentro da agência em todas as instâncias já teve um pedido de consideração também já foi julgado o que se entende aqui que a São Fernando está fazendo é uma medida cautelar para aproveitar de uma outra decisão que no meu entender não cabe nesse processo então na verdade o que eu vou decorrer ao longo do voto é dizer que esse processo já foi julgado e ele está exaurida a esfera administrativa então essa questão essa questão do ser mais benéfico é por isso que nós entendemos que não cabia que não cabia nesse voto então eu vou fazer a leitura mas já antecipei até a minha a minha conclusão então trata-se de pedido formulado pela São Fernando para na linha da uniformização das penalidades previstas nos contratos de energia de reserva promovida inicialmente no despacho 4266 de 13 de forma definitiva pela resolução 600 para obter decisão da ANEL para que a CCE na apuração do valor de penalidade a ser paga pela UTE a São Fernando em razão da entrega parcial dos montanhos de energia contratado no ano 2012 aplica a mesma álgebra utilizada na cláusula 14 do SERS celebrada a partir do quarto leilão de energia de reserva argumenta a empresa que até a presente data não foi efetuado qualquer pagamento relacionado a não entrega da totalidade de energia em 2012 seja a título de exercimento ou de penalidade o que poderia enquadrar desse caso no rol dos contratos alcançados pela norma geral como bem disse o representante da empresa eles estão em recuperação judicial e isso só vai ser feito lá na frente por esse mero caso se fosse uma empresa numa situação normal já deveria ter feito esse pagamento então eu acho que é por um lapso de tempo judicial que se não se fez então está tentando aproveitar desse mote esse pleito não merece prosperar em razão das circunstâncias de que a requerente já ter apresentado no passado o pedido de afastamento no ano 2012 da penalidade prevista na cláusula 14 do CERN atrelada ao TES São Fernando penalidade é essa que prevê incidência do chamado contador J ademais a empresa solicitou a devolução parcelada receita ao ferido naquele ano mediante compensação com os valores a ser recebidos ao longo de 13 esse colegiado indeferiu esse pedido em primeira instância conforme decisão consubstanciada no despacho 2725 de 13 e decisão essa ratificada pelo despacho 4183 em virtude do pedido de reconsideração interposto pela São Fernando portanto enquanto se esgotada a discussão a respeito da aplicação da penalidade por insuficiência de entrega de energia estabelecida no CER vinculado ao TES São Fernando e que mostra devida por conta da performance da usina ao longo do primeiro ano contratual de 12 e essa penalidade deve ser aplicada segundo os critérios definidos no respectivo contrato sem qualquer ajuste o fato de a decisão acima não ter sido efetivamente implementada ou seja a cobrança não ter sido operacionalizada não confere ao agente a prerrogativa de enquadrar-se no rol dos contratos alcançados na resolução 600 o fato de que a requerente encontrar-se em processo de recuperação judicial impede que a cobrança da penalidade ocorra de forma direta qual seja o lançamento dos valores devidos no âmbito da liquidação financeira relativa às contratações de energia de reserva tais valores tratados como crédito na CCA deve-se observar os termos e as condições estabelecidas no plano de recuperação judicial diante do disposto e do que conta do processo voto por não conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela São Fernando em fase da aplicação dos critérios utilizados na cláusula 14 do CER celebrado a partir do quarto leilão de energia de reserva por estar esgotado na esfera administrativa a discussão a respeito da penalidade por insuficiência de entrega de energia no ano 12 é o voto em discussão bem deixa só ver se compreendi então a questão o que foi argumentado na sustentação oral é que ainda que não queira que rediscutiu o mérito porque ele entendeu que está mesmo esgotado a discussão do mérito em função daquela decisão que tomamos de atenuar a penalidade da cláusula 14 ele entende que ele pelo fato de não ter liquidado a obrigação ele estaria alcançado por aquela decisão portanto o que ele está aqui pleiteando seria por isonomia que a ele fosse aplicada a mesma regra que aplicou os demais agentes na medida em que ele não liquidou a obrigação dele ele está atende as condições para ser alcançada é isso e você entende que não juridicamente falando eu entendo que não é o fato de ter pago ou não ter pago mas assim ter ou não esgotado a esfera administrativa e aqui nós temos uma sequência de datas uma decisão que não foi sucedida imediatamente da publicação e antes que fosse publicada sai depois a decisão da diretoria exatamente isso que o que a sustentação oral coloca-se pelo fato de não ter sido ocorrido ainda a publicação se ele ainda não estava nesse período pois é mas nesse caso você tem esse entendimento que a a publicação seria um marco decisivo para isso ou não porque a deliberação foi feita em reunião pública por isso que eu acho que isso aqui eventualmente até demandaria uma análise mais profundada porque é um caso inusitado e a gente eventualmente precisa até observar a luz de outras decisões de jurisprudência dos tribunais superiores porque nunca nos deparamos com uma situação tão no limite como essa aqui a linha que o doutor Jurosa traz no seu argumento é porque dado que foi esgotada a esfera administrativa é um caso já julgado e concluído sobre esse ponto de vista não pode reabrir essa questão porque esse está claro de que naquela situação que já tinha se tivesse o recurso ainda pendente de julgamento é o que nós dissemos ele seria alcançado quando decidido mas ele foi julgado antes por uma questão de dias ele foi julgado antes e ele já esgotou não caberia a reabrir e foi até em vamos dizer foi em reuniões diferentes distintas se fosse na mesma reunião talvez na mesma reunião você decidiu duas formas não foi foi em outra reunião de um outro processo ok mas mas doutor ricardo você acha que esse caso você vê aí a vamos dizer assim a fumaça do bom direito ou não você acha que seria necessária essa análise jurídica ou você aqui consegue é numa análise bem preliminar aparentemente é mente não ocorreria isso porque depois teve a publicação houve a publicação da decisão da São Fernando e a decisão do caso da Única foi ainda posterior a ela mas não foi antes se fosse fosse o contrário ainda que tivesse uma decisão uma diferença da da entre reuniões diferentes mas o caso da Única tivesse sido publicado antes aí teria uma discussão ainda mais mais evidente mas como eu falei estamos aqui diante de uma situação limite que não tivemos manifestação o que lhe parece em função disso que não tem efeito suspensivo nesse caso portanto a decisão não não teria nenhum prejuízo dela ser tomada em uma outra reunião de de demandar essa análise jurídica olha eu só queria fazer uma ponderação esse é um assunto de grande relevância e pode trazer grande instabilidade aqui para as decisões tomadas o que ficou claro até prévio de audiência pública quando tomamos a decisão é que não iria haver retroação ou seja aqueles casos decididos nas esferas administrativas ou seja com despacho publicado não é para haver retroação porque senão nós vamos reabrir todas as penalidades de multa pela pela cláusula 14 e nesse processo aqui está patente ele tomou ele teve a decisão numa reunião anterior a que foi publicada a norma então a princípio não estou querendo não ter análise jurídica mas bom direito não há a gente pode até analisar o mérito lá na frente mas a fumaça do bom direito não existe que é um dos pressupostos para a medida cautelar pelo menos na minha convicção eu defendo a medida cautelar o que eu estou sugerindo é que até por um lado ou para o outro essa segurança jurídica para não fragilizar é mais nesse sentido que essa análise pudesse ser feita sob o ponto de vista jurídico porque no caso concreto não é em tese em tese eu acho até que temos total convergência mas no caso concreto pelo fato do ato não ter sido publicado eu particularmente não tenho muita sensibilidade com esse fato não porque é uma reunião pública mas aí é uma questão mais jurídica a minha dúvida é eminentemente de cunho jurídico então até para dar mais robustez a essa análise jurídica se o relator tiver de acordo talvez pudesse demandar essa opinião jurídica não sei mas aí fica a seu critério bom é assim de plano de fato até pela sequência de publicações parece caracterizar um esgotamento da esfera administrativa mas de fato é um caso que demanda muita relevância ainda tem uma peculiaridade que estava naquele período de dez dias após o despacho da diretoria que é o que a gente coloca que só a partir do décimo dia é que a cobrança passa a ser exigível então de fato nós estamos bem numa situação limite o mais provável é na linha do que foi colocado aqui no voto mas de fato reconheço que isso aqui é uma situação absolutamente limite eu não tenho não tenho problema nenhum em retirar de pauta a minha preocupação é aquilo que o André colocou senão daqui a pouco nós vamos ficar todos os nossos processos vão dizer que que tem uma poderia ter sido aproveitado um 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 voto que que foi mais favorável a um a pessoa quer se agregar é a minha preocupação é só essa tá eu não tenho não tenho problema nenhum em retirar de pauta e fazer essa solicitação não por solicitação do agente mas por solicitação da diretoria de a gente fazer fazer um uma solicitação de parecer é do caso específico apenas quanto a questão da data eu não não vou fazer nenhum questionamento a procuradoria a respeito do mérito porque eu acho que o mérito não cabe tá então eu me alinhei essa visão eu não também não estou aqui querendo rediscutir nenhum mérito nem o que nós discutimos no âmbito daquela resolução parece 600 não é isso a minha dúvida é o caso concreto dado até pra dar mais robustez jurídica não é nem mas assim de novo fica a seu critério eu retiro não tem problema nenhum eu retiro de pauta então tá retirado o processo de pauta próximo próximo item um item